O investimento em educação é um dos melhores investimentos que uma gestão pode fazer. E aqui em Ribeirãozinho está a escola Paulo Freire. Nesse local, há muito tempo atrás, estava uma escola paralisada, as obras estavam em estado de abandono. Mas o prefeito Ronivão tomou uma iniciativa e com investimentos próprios aqui da prefeitura, resolveu construir, reconstruir praticamente essa escola. Então, prefeito, uma obra que está aí praticamente pronta, no ritmo final agora para entregar, ficou bem diferente do que o senhor encontrou, Lívia? Sim, é um trabalho juntamente com a minha equipe secretariado, uma obra que estava paralisada há mais de 10 anos, retomamos a obra e hoje está aí o resultado. Investir na educação, acho que o dinheiro da educação tem que ser investido na educação, sinal que o dinheiro bem investido traz resultado. Foi isso aí que você está vendo, é uma obra que a gente tem um sonho que tinha da nossa população e dá mais oportunidade para nossas crianças, nossos ensinadores, nossos educadores. A gente só tem que parabenizar o pessoal, nossos professores. Isso aí é um presente para a nossa população, que estão terminando o nosso mandato aí, que estão proporcionando isso aí para a nossa população, dar mais conforto para os nossos educadores, para os nossos alunos, nossos jovens, quem vem crescendo no dia a dia e dar mais conforto para eles. Aqui ainda, o senhor estava falando, ainda vai colocar um playground, vai ser colocado também aqui no fundo um pomar, vai melhorar ainda mais, vai dar mais comodidade para as pessoas que vão usufruir desse espaço. Sim, tem, vai concorrer de 100%, estamos planejando a entrega agora no início do próximo mês de agosto. Tem os playgrounds, a intenção é a gente fazer uma hortaliça ali, fazer um pomar, para as nossas crianças também cultivarem. Isso faz parte do ensinamento e a gente fazer um trabalho diferenciado. E no antigo espaço onde funciona hoje a Paulo Freire, o que vai ser destinado ali naquele local? A gente vai estar trazendo o pequeno polegar, que o prédio está bem danificado, né? A gente vai trazer o pequeno polegar para a Paulo Freire. E a gente vai estar dando mais conforto para as outras crianças também. É uma coisa que vai levando a uma reforma amela no ano passado, 100% praticamente. E assim, o dia da educação é invertido em educação. Eu acho que a gente, juntamente com a secretariada, fizemos um trabalho diferenciado na educação de todos os setores, né? Mas isso aqui é um sonho que está sendo realizado de toda a nossa população e minha também, né? Que está entregando uma construção dessa, que não é fácil, né? Mas assim, com economia, com gestão, a gente entregamos, vamos estar entregando essa escola aqui para a nossa população. Agora, por muitos anos, ele ficou parado aí e até desacreditado, né? As pessoas questionavam se ia funcionar alguma coisa aqui algum dia. E a prova está aí, né? Sim, esse é um projeto do FNDE, lá do passado. E a gente buscamos, é lá, pegamos a obra, puxamos a responsabilidade para cima da gestão. E está aí o resultado, né? Mas assim, a gente tem a agradecer muito as pessoas que nos ajudaram também, né? Mas o resultado é muito gratificante. Existe a possibilidade também de buscar uma parceria aí, talvez não no governo do senhor, mas no próximo governo, de abrir, inclusive, aqui um curso de nível superior, buscar uma parceria com a Unemate, por exemplo. Sim, é um sonho, né? Assim, a gente está falando, hoje a gente tem uma estrutura, né? Assim, a gente não deixa de sonhar. Mas a gente já está buscando essa parceria aí, tentando trazer, não para atender só Ribeirãozinho, mas nós temos aqui um assentamento aqui do lado, que é mais de mil famílias que estão no Goiás aqui, que pode estar vindo, todo Chorel, Ponte Branca. E eu acho que dá para a gente fazer isso aí, a gente está me namorando junto com o secretário lá, com o governador, para estar trabalhando e pensando nesse futuro aí próximo aí, para estar trazendo a Unemate para cá, para Ribeirãozinho, para estar atendendo mais a nossa população e também profissionalizando a nossa população. Hoje nós temos cerca aí de 43 universitários, né? E a gente dá uma contribuição, uma bolsa para esse pessoal nosso aqui, de baixa renda, e está dando certo, está trazendo resultado. Tanto que hoje a gente está trabalhando aí na faixa de 43 alunos aí. E se a gente trazer essa Unemate para cá, a tendência é diminuir isso e nosso pessoal ficar aqui em Ribeirãozinho. Porque quando as pessoas saem para lá, acabam já se acomodando lá e acabam ficando lá. Então se a gente trazendo esse pessoal, tentando buscar essa parceria junto com o governo estadual aí, para trazer a Unemate para cá, eu falo que vai dar um zoom na cidade também, né? Vai dar um reflexo bem no crescimento, tanto no crescimento quanto no comércio local, no geral, né? Se a gente estão trabalhando em cima disso aí, até dia 31 de dezembro eu vou estar buscando essa parceria. E se Deus abençoar, nós já vamos deixar um projeto bem avançado para os próximos gestores aí, para estar buscando essa parceria para trazer a Unemate para Ribeirãozinho.